Oi gente, Roberto Rilo Biscaro aqui nos filmes de suspense, terror, ação, norte-americanos, a confiança que eles têm na justiça é inabalável, né? Aqui eu não deixei de sorrir quando a nossa desconfiança, assim, pervasiva com relação à punição de tantos exemplos que a gente tem no país, é usada essa desconfiança na resolução do Eficiente Suspense Nacional, Confia em Mim. Bacana que agora, no comecinho de dezembro, a Netflix esteja colocando vários títulos nacionais no catálogo. Eu gosto de ver. Antes de comentar mais sobre este filme, eu gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir vídeos, compartilhá-los, agradeço bastante. É uma história super eficiente que a gente já viu um milhão de vezes, eu, não posso dizer a gente, né? Não de vezes em filme norte-americano, mas no Brasil não vejo muito, que é a da mulher se vingando depois de ser enganada. E é tudo muito bem feito. Achei, assim, estranho, entre aspas, não ruim, a trilha sonora, a gente está acostumado com trilha sonora de suspense também, mais norte-americano, essa aí tem uma trilha sonora mais discreta. Mas é assim, é a Mari, que ela é uma subchefe de cozinha que tem problemas no emprego, no sentido, assim, ela tem problemas na vida de não acreditar em si mesma. E o filme constrói muito bem isso no começo. O chefe detonando com ela, a mãe dela que não confia muito, aí ela acha um cara super bacana que acredita nela, ou pelo menos finge acreditar nela, e dá um golpe financeiro. Então, aí depois é o filme, é a Mari se vingando, né? Ela vai procurar a polícia, enfim. E aí a polícia, no começo não faz nada, e depois... É assim, é um filme que não traz nada de original, nem é pra isso que serve, mas assim, as peças do roteiro estão todas bem feitas, né? Então, tem uma hora lá que compram-se duas malas, depois essas malas são usadas no final. Sabe, conforme eu ia fazendo as perguntas, a maioria delas foram sendo respondidas ao final, que me tirou um sorriso, foi muito legal. Tá? Um final bem sacado. Um filme, assim, muito bom pra passar o tempo e pra prestigiar cinema nacional bem feito. E gostei da música que tá tocando no final, né? Na resolução. É muito, muito, muito bacana. Curti, confia em mim. E tomara que tenham mais filmes nacionais na Netflix. Tudo que eu gosto. Tchau.